Tô errado de novo. Com essa porra, bugada da porra. Gropei 5, gropei 4. Fiquei com o 8. O cara vai roubar nosso carro, hein? Nunca que rouba. O cara tá roubando nosso carro, Lino. Não vai roubar nunca. Ele não vai roubar nunca. Vai, vai. Amor. Tá matando quem? Matei um. Matei outro. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tá aqui, ó. Aonde? Matei. Tem outro, tem outro. Tem outro aqui. Matei. Tem um tiro nele. Me curou aqui. Os malucos tavam todos na moto. Caralho, 5 caras, velho. Me curou aqui. Me curou aqui na moto. Arruma a fita aí pra mim. Um colete. Tô deixando ver se não vai ter ninguém aqui. Que isso logo. O tripou logo. O cara tava muito falido. Que isso? Já roubaram todas as loot? Eu esqueci. Eu tenho bala de AK aqui nesse lugar. De lá de trás eu já peguei tudo. Nesse daqui, ó. Foto chato, velho. Olha o carro aqui bonzão, velho. Ah, nossa. Ninguém tem fita aí, mano? Eu tenho. Dropei. Tô sem também. Deixa eu ver se esse daqui tinha. Ô louco, meu. Let's go, brothers. Conta daquela vez que tu foi na casa das primas com o Tiririca e o Batoré. Porra, na casa das primas. Só se for da tua prima, né, filha da puta. Yahoo! Mas Tiririca e Batoré são gente fina pra caralho. Conheço os dois há muito tempo. Os caras são sangue bom, velho. Lá de Tiririca e Batoré, velho. Ô, Clem, você tá sem o leite, mano? Tiririca é um exemplo pra esse país, velho. É? Tô, tô. O cara começou na vala, foi cantor, compositor. Tinha que vir como presidente agora, deputado. Deve ter sido já vereador também. Foi a porra toda. Grande Tiririca. Tiririca é pica. Cara, esse carro ficou muito bom, né? Vum! Isso aqui é uma curva por fora. Quando você quer fazer uma curva por fora, é exatamente isso. Eu fiz uma curva ali, uma curva por fora. Tem muita bala de arreio hoje, tá bom? O 30 é 230. Cara, pega um pouco aqui, mano. Eu dou 30 a 500. Ah, mano. Eu já deixei de pegar lá porque eu não quero ficar com bala. Tá de morto, né, cara? Um tiro, se quer. Esse motozão tá pica, né, desse carro. Tá aqui o Gran Turismo. Gran Turismo, né? A gente tem que drop, hein? Vamos nós, vamos nós. Cadê esses drops, tá vendo? Joga o gás aí, eu gosto. Vai soltar, vai soltar. Quando soltar, a gente vai. Dropei tudo dentro de tudo. Pegue um colete aqui, ó. Pegue um colete aqui. Eu não quero esses balas, não. Esse pá tinha que entrar ali naquelas lojinhas ali pra pegar fita, velho. Ó, dropou o WSW, ó. Tá vendo? Dropou, dropou. Vamos aqui rapidinho que eu vou tentar passar naquelas três lojinhas ali pra pegar fita, vai. Dropa aqui, passem na... Que isso, que isso, que isso? Puta que pariu o carro. Não fode... Que isso, joga pra cá que eu jogo pra lá. Vai. Tem uma fita aqui, ó. Isso, pega a fita, pega a fita. Joga pra cá que eu jogo pra lá. Aí, achei mais dois. Aqui tem fita, aqui tem fita nessas lojas. Já peguei também, já peguei também. Não, só eu que não peguei, né? Passei minha fita pra vocês. Só fita aí. Tem aqui, tem aqui. Tá aqui, que isso aqui. Não, eu pego. Eu tô procurando aqui, procura aí. Achei uma. Aquelas lojinhas lá vai ter mais fita. Tem mais um sapatinho aqui. Do gás. Sapatinho. Achei outra fita, beleza. Três fitas, bom. Vambora, vambora pro carro. Vamo pegar o redrop. Vem, buzinô. 27%. Fudeu. Se darem tiro, a gente vai morrer e vamo perder o jogo. Vó arriscar, velho. Vó arriscar passar aqui, foda-se. Você vai matar o redrop? Ah! Vai tomar no cu, seu cuzão! Tá achando que isso aqui é brincadeira? Tira a cara, tira a cara! Isso aqui é skip, porra! Sai, se cura. Se cura, meu irmão. Se cura. Arranquei o capacete dele. Tá na merda o outro. Tem um na direita aqui, ó. Tá na merda. Ai, ai, vou morrer. Tá na merda. Tudo na merda, velho. Esse tacão a ganhar que eu morro. Vou sair pra trás. Tá na merda. Matei um. Cusão do caralho, pai. Cadê esses caras, mano? Não tô vendo. Tá na direita e na esquerda. Na fonte e na direita. Achei um, achei um. Matei, matei. Matou da direita? Tira a cara, segura. Tô metido. Tô na merda, mano. Se cura, se cura, meu irmão. Segura, que eu vou matar essas porra. Tomar no cu. Fazer um bait, um bait. Daqui da direita você matou o que tava do outro lado da rua? Não, eu matei ele. Tava lá na torre, mano. Na torre? Então o daqui ainda tá aqui ainda. Tá lá, tem um lá, então. Vou matar ele. Olha a torrezinha lá. Olha a rua, outra na rua. Os caras querem brincar de explodir, né? Taca bomba, né? Tá aí pra ti, Skip. Tá aí pra ti. No chão ou por onde? Tá na torre lá. Carro, carro atrás, carro atrás, carro atrás. Carro atrás, carro atrás. Tô vendo, tô vendo. Chegou no corpo. Qual parte da torre? Cuidado. Toma não, clã. Boa, estarinho. Rotei dois, rotei dois. Matou de trás. Rotei os dois, rotei os dois. Boa. Rotei os dois. Não tira nenhum. Matou. Mas você matou aí, né? Matei aqui, matei aqui. Vou pegar um capa aqui. Boa, Staling. Rotei o capa aí, mano. Quero um capa. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Pega aqui, eu tenho aqui. Peguei aqui, já. Peguei aqui. Quer pegar os dois dele. Pô, aqueles dois caras fugiram, então. Tô com pouca bala agora. Já gastei bastante. Quer lá voltar a pegar a casa dos dele? Ah, agora deixa, né? Os caras da... Ah, tem bala aqui de AK, mano. Ah, tem 300 balas de AK aqui. Vou dropar... Peraí, vou dropar a minha 12. Peguei. Tem um cara aqui que eu matei bem aqui. Você pegou o cara que eu matei aí? Farmou ele? Não, peguei não. Olha o cara lá embaixo dele. Lá embaixo é onde? Olha, é esse. Aquela azul lá. Que isso, mano? Olha lá, olha. Tá bem, eu vi, eu vi, eu vi. Acho que ele tá pelado. Eu vi, mas não vi, mano. Cadê esse cara? A Blackberry. Não tô vendo nada. Vi, 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 vi. Não, não vem não. Aqui. Tem dois, eram dois. Sabia que era dois, porra. Não, tava atirando no chão, não. Sabia que era dois. Porra, dei tiro pra caralho, o vagabundo não morreu. Peraí, deixa eu entrar no carro aí. Peraí, peraí, peraí. Puxa, puxa, puxa vocês. Puxa vocês. Cadê o outro carro? Vai, vai, deixa eu entrar nesse. Vai, vai, vai. Puxa, puxa, que eu não quero tomar HR não. Vai, vai. Vai, Flamma, Flamma. Tá bom, tá bom. Saiu. Eram os dois que tavam na... Deu bagulho, velho. O Camperigenaro ali. Tocou só com o medkit, mano. Vi só a cabecinha dele. Só com o medkit, velho. É aqui, ó. Ai. Ai. Tomei. Ranquei o capacete. Tomei. Tomei. Ai, tomei, tomei. Ai, ai. Tomei, tomei. Ai, ai. Vai embora, vai embora, vai embora. Recua que eu matei. Esmulambei o outro. Recua, recua, recua. Tem, tem, tem. Tô na merda. Toma mais não. Tem cara na frente? Matei também. Boa. O outro na esquerda agora. Na Blackbird. Acho que eu vi. Seria. Tô vendo, matei. É meu. Tomei. Ainda falta um. Boa. Era um três, era um três. Era um quatro. Era quatro? Não falta um. Bora, 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 bora. Olha lá, to vendo. Matei. Boa, boa, boa. Caralho, 10 de HP. Tô tratada com 10 de HP, se cura, filho da puta. 5 de HP. Consegui encurar. Velho, posso fazer? E você me protege? Não, vai. Faz aí que vocês são mais apressados que eu. Pelo amor de Deus. Preciso de um colete, velho. Deixa eu fazer um colete pra mim. Pelo amor de Deus. Protege aí. Preciso de um colete que eu dou. Um metal. Duas metal. Fazer o loot do mato ali. Duas mochilas. Head kit. Colete. Um, dois, três. Pronto. E os outros corpos. Um carro de polícia lá na frente. Bora. Aqui, achei o loot. Bora, 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 bora. Ah, safe é aqui, safe. Aqui, ó. 30 de life. E esse aí? Um, 40 e pouco. Não. Ah, não, 75. Tá valendo a gasolina. Vai, sobe, 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 sobe. Caralho, morreu. Caralho, morreu. Caralho, morreu. Ah, isso é só pra dar aquele susto, né? Morremos agora pra bomba, então. Vamos fazer? Bora. Deixa eu passar o próximo avião. Agora, hein. Quer pegar a skip? Está ali. Pega pra mim, pega pra mim. Tá, relaxa. Vai. Não, 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 não. É que é uma sprint, mano. Está ficando muito longe. Não, relaxa. Faz parte dessa revoltão. Acabou não ficar perdido. Foi que foi dois seguidos mesmo, pô. Demora, pô, pra vir, né? Aí, ó, viu? Ó, morreu um ali, viu? E aí, vai. Vai, 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 faz. Errei, caralho, mandei muito bem. Essa eu aprendi já do Fallen. Olha lá, ó, é fake. Qualquer coisa você pula ali. Você viu essa? Já do Fallen? Tinha um buraco ali, mano. A porra das mo... Sou pica eu, logo eu. Fiz a já do Fallen, filho. Já... Caralho, logo, logo. Nós é pica. Tinha nada, não? Não, só é. Guys, adeus. Nós é pica. Eu vou falar que acaba louco. Calma. Caralho, essas quedas, velho. Nada a ver, né, mano? Sepaia naquela rua mesmo que a gente estava lá, que vai fechar. Mas a gente sabe que tem um time aqui, né? Vamos ver se a gente cata um ou outro com o time. Se a gente trabalha aqui primeiro, depois a gente... A gente vai pra lá. A gente sabe que um malandro morreu aqui. A gente sabe que um malandro morreu aqui. Estou vendo aqui se a gente vê o resto do time daquele cara. Beleza, beleza. Vamos girar aqui. Vai, gira aí. Gira a gasolina, depois gira o medkit. Gira a gasolina, gira o medkit cada um aí. Girou. Girou. Aí, foi, foi, foi. Foi, os três. Foi, foi, foi. Ficou pro sul da gente. Vai fechar lá naquela jungle lá. Vê se a gente cata alguém aqui. Estou vendo um cara aqui. Vou matar. Está vindo onde? Dentro da jungle. Já vi. Ah, já vi, já vi. Vou matar ele. Eu não vi. Está lá no mate. Matei. Boa. Boa. Wissim thing, meio ali. Tchie, 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 tchie. Tchie, tchie. Tchie, tchie, tchie. Tchie. Fazer o loot dele? Quem desce? Fazer? Então, protege aí. Fazer, fazer. Deixa o capacete aí. Tem um colete em reserva aí. Calma aí, calma aí. Pode fazer, pode fazer. Nossa, tem bastante medkits. Divide aí, né? A gente tem 4 medkits. Pega aqui. Tem muita bandagem aqui. É nóis, clã. Tô pesando de bandagem ali. Esse colete aqui, mano. Pelo amor de Deus, cadê aí? Um, dois, três... Descebe? Vambora. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vamo nós. Vamo nós. Vamo nós. Vamo. Vamos embora. Vambora que agora vai ser na jungle. Agora fodeu. Vambora. Os caras não trocam tiro agora. Não, se pá é um time. Às vezes tem um time aí, completo. Se for um time completo, não está. Melhor pra nós, porra. Um time completo, melhor pra nós. Ué, essa... 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 Você viu um carro? Ok, eu vi, eu vi, eu vi agora. Eu vi agora. Pegar a frente deles. Quer dropar ou não? Não, não, não. Ainda não. Ponto 44. Vamo deixar a safe estabilizar. A safe estabilizar. Vamo chegar perto de nosso carro e vamo querer escudir nosso carro. Vamo, não, vamo, não. O carro tá forte. Ai, ai. Ai, ai. Ah, esse aí faz parte, né? Pra gente poder fazer a pé, né? Já desvirou. Bugou, bugou. Que isso, capita? Vem, vem, vem. 50 ainda, vem. Fechou aqui. Fechou lá perto da estrada. Fechou lá perto da estrada agora. Agora vai sair todo mundo da estrada. da árvore. Opa, beleza. Beleza, vi. Tá ok, tá tranquilo. Vamo tretar com esse time aqui, tá? Vamo tretar. Vamo. Calma, deixa eu olhar aqui atrás. Aqui atrás primeiro. Beleza, pra gente. Vai. A gente sai que a gente tem que ir pra lá depois. Vambora. Vamos, vamos. Vamos sim. Tô vendo um. Já tô pronto pra atirar. Na frente do morro. Boa, boa, boa. Deitou ele. Opa. Vou marretar, marretei. Olha só. Não perde a posição aí que vocês estão safe, tá? Só vou tentar melhorar a posição aqui pra gente poder fuder mais a vida desses caras. Só não posso dar mole. Tô vendo um. Tô vendo um. Um já foi. Boa, boa, boa. Na esquerda tem. Tô vendo. Tô sozinho aí. Já era, vou ficar sem carro. Já era. Pode avançar comigo. Tá bom, meu carro se foi. Tô indo pra ti, tô indo pra ti, peraí. Tá. Dois na árvore lá de cima. Se botar a cara eu mato. Três. Três. Cinco. Dois aqui. Cinco. Bom, ó. Se pá é dois lá, dois cá. E nós três, hein. Se pá é dois aqui na frente. Dois lá atrás. E nós três. Cês tão comigo? Tô vendo outro. Vou marretar outro. Marretei também. Boa, boa. Falta um. Um. Se pá é dois na safe. Vai lá, meu garoto. Não vi. Andei atrás da árvore, velho. Na última árvore lá, ó. Marretada tem que ser cavala. Ainda tem um na nossa lateral, tá? Dei quatro tiros neles. Ah, safe é neles. Volta pra trás do morro, roda o medkit e a gente avança então. Mas esse cara da lateral pode comer a gente, viado. Vambora, vambora. Vou jogar o medkit aqui, hein. Ele tá na merda aquele cara ali, velho. Cê deu quatro tiros, então vamo avançar agora. Vai, 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 vai. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo continuar. Vamo ganhar a árvore. Deu um tiro, deu um tiro, deu um tiro, deu um tiro. Certei, certei. Aplicou o vazário no decor? Ó o gás. Calma, calma. Olha tudo, olha tudo. O cara vazou. A safe é aqui nós, né. A safe é aqui, tem que vir pra cá. Tem um no meio, um ali pra cima. Direção S. Roubamos a safe. Derrubo o safe. Derrubo o safe. Rodando o medkit. Andou aí, tá empurrando um pouquinho, tá empurrando. Vamo, 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 tá empurrando. Tá empurrando um pouquinho. Se mexer mata. Tá empurrando. Vai lá, lá, lá. Vai pegar a pedra. Vai, sobe, sobe, sobe. Vai logo, vai logo, vai, 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 vai. Deixa eu pegar aquela pedra lá não. Vamo, vamo, vamo. Deixa eu pegar a pedra não. É um na jungle aqui, eu acho. Toca o cigarro. Deixa eu pegar a pedra não. Sobe comigo. Aqui, tá aqui na minha frente, hein. Vem, vem, vem. Tá comigo? Vem, 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 vem. Dropou um. Tem muito. Tem três. Boa. O outro tá na merda. Outro da árvore. Outro da árvore. Acho que aqui é Gocha, hein. Gocha. Com certeza. Calma, tem outro. Tem aquele que tá na jungle que era dos três. São só dois. Ah, tá aqui, tá aqui na frente. Oh, quem é isso? Volta aí. Volta aí. Não tô vindo aqui. É Gocha, ali era Gocha. Já não tinha como não. Ainda fiz ainda. Que é isso, filho? Que é isso, filho? Cara, é como? Que é isso? Logo, logo, nós juntos. Logo, todos. Todos juntos. Logo, todos juntos. Logo, todos juntos. É nóis, filho. Que é isso? Foi Gocha ali, papo de quatro mil de CP, filho. Não tinha nem como. Quatro mil CP. Oh, tá maluco. Cortei nove logo. Só cortei dezoito só, filho. Logo eu. Oh, louco. Só dezoito. Só cortei um. Tá maluco. Mato logo dezoito. Logo, logo, logo esquipados com sucesso. Dezoito originais. Vamos salvar a queda desse dedo. Cadê o BXX? Grande BXX que morre primeiro foi salvo. Na última. Lugero. Equipe. Oi. Eu vou ter que sair aí. É nóis. Tamo junto. É nóis, maluco. É nóis, maluco. Tamo junto. Falou. Falou. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Falou. Falou. O louco tá aí. O BXX tá aí. Logo ele. Pá. Do Gero. Vamos chamar um, né? Chama um aqui só pra finalizar essa dequeda. Chama o Zezinho, velho. Chama o Zezinho aqui, amigo do Stalin. Mas é uma queda só que falta aqui. Fala aí, Zezinho. Fala, Zezinho. E aí? Bora, BXX. Bora, senta aí, meu irmão. Conta pra nós a famosa história do Tubarão. 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 Porto oc因 acre kötü. Vamos chato deles. Oh, vamos chamar aí no". Oh, excuse... Oh, vamos, ohrhah. Oh, tá, vamos, ô match ótimo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oí. Chama NOS Claro que chama, na próxima tá junto já, Serial Falta só uma dequeda aqui só Na próxima time você entra com o pratinho aí Com o de time, logo Vou até perguntar De Serial Claro que floda Quem sabe floda